PL das fake news. Muitos políticos de direita, extrema direita, foram. É, PL da fake news. Eu li o texto e fui contra o texto. Desde o início, texto muito ruim. Os projetos, tem gente que criticou sem ler. E vendo, a gente vê que tinha muita coisa ruim, que não era realmente boa, correto. Mas é algo que eu comungo. Em proteção da sociedade das crianças, precisa sim, ter regras. Internet não pode ser essa terra sem lei que ela é, não. Não pode. Ninguém vai para uma emissora de rádio e fala o que quer. Ninguém vai para uma emissora de televisão e faz o que quer. Por que tem regras? Porque se preserva a vida. Liberdade, a liberdade que eu tenho, não é para sair dando tapa na cara de ninguém. Eu tenho que respeitar o próximo. Então, eu estou falando isso e falo de forma dura para você entender que precisa. A rede social precisa. Conversa com mães que tiveram filhos assediados. Conversa com mães que têm filhos desaparecidos e que começou numa conversa de internet que hoje estão aí dois, três anos desaparecidos. Procura ver. Mães que os filhos se viciaram em pornografia na adolescência. Vai ver se não precisa de colocar algum tipo de freio em tantas coisas. E agora, pasme, que eu vou falar. Vocês vão ver. Eu falava lá atrás. E eu fui muito criticado aqui no podcast. Porque teve gente que falou assim, ah, agora quer dizer que o senhor está a favor da mordaça. Não estou a favor da mordaça, não. Liberdade de expressão é você ter liberdade para falar as coisas com responsabilidade. Responsabilidade. Você tem que ser responsável. Eu, como pastor no púlpito, pregando para milhares de pessoas, eu sempre tive responsabilidade de entender que a minha missão ali era ajudar as pessoas. Não é falar o que eu quero de qualquer maneira para destruir alguém, não. É de dar oportunidade às pessoas, porque a fé é uma revelação. Eu já preguei para incrédulo, já preguei para crédulo, já preguei para as pessoas de diversas religiões. Nunca ofendi ninguém. Nunca procurei ofender as pessoas, porque não é esse o caminho. Jesus não faria isso em tempo algum. Aliás, acho que ele seria muito rigoroso e criterioso em procurar salvar. E a gente vê isso. Tanta casa para dormir foi dormir na casa de Zaqueu. Tanta casa para dormir, de gente convertida, e ele escolhe a casa do pecador. Então, eu quero dizer para você que vocês vão ver, agora, nas próximas semanas, esses mesmos camaradas que usaram as mídias sociais dizendo que eram contra, que eram amordaça, falando para você assim, olha, precisa, tem um projeto novo. Vocês vão ver. Esperem as cenas do próximo capítulo. Essa turminha aí da extrema-direita e a turminha da extrema-esquerda também, que acusou, que julgou, que brigou, vocês vão ver se não vai ter coerência, se não vai acontecer isso dentro dos próprios dias. As mesmas bocas que falaram, ah, amordaça, dizendo assim, olha, é importante, vai ser importante para o Brasil, é importante. Coisa que a gente já vem falando há muito tempo. Então, a gente tem que ter maturidade e responsabilidade. E eu tenho, e tenho procurado ter, porque eu não tenho interesse em nada desse mundo. Eu não tenho interesse em nada desse mundo. meu interesse está extremamente restrito à eternidade, focado sempre nela. Mas eu, aqui, enquanto vivo, eu vou fazer de tudo para que as pessoas não sejam enganadas por lado nenhum. Que elas sejam conduzidas pela verdade, pelo que é coerente, pelo que é formado na palavra de Deus, o caráter cristão.